A primeira etapa do Circuito Mundial de Kitesurf e Wing Foil, que decorreu na praia de Ponta Preta, na Ilha do Sal, foi um sucesso a todos os níveis. Esta é a avaliação da entidade organizadora do evento. Durante cinco dias de muita competição, três para o Mundial de Kitesurf e duas para o Wing Foil, desfilaram em Ponta Preta os melhores praticantes masculinos e femininos da atualidade. De acordo com a organização, estiveram inscritos um total de 120 dos melhores atletas do mundo nas duas disciplinas, em representação de Cabo Verde, Austrália, Espanha, Brasil, África do Sul, Canadá, Marrocos, França, Itália, Bulgária, Alemanha, Estados Unidos, Holanda e Suíça. João Silva, da Nautic Sports Event, que organizou as provas, não tem palavras para descrever o sucesso deste evento desportivo. Acho que é que tem palavras para o que não é ali, o que o povo é nessa praia, a nível de organização, é uma coisa que está chegando sem palavras completamente, porque a nível de competição, vou a todos os atletas, todos os meus amigos no pódio, para uma coisa que me organiza, para a mulher Wesley no Wing, Me Too, Machu, todos os martes, a Jair, todos os martes no pódio, me passo a dar uma felicidade enorme, para ver que o projeto é bonito, a Prometa Dredd, super contente, super contente. A primeira etapa da Ponta Preta de Kitesurf e Wing Foil teve um impacto grande na imagem do país e consolidou o Estatuto de Cabo Verde como um dos melhores locais do mundo para acolher eventos desportivos náuticos. Tudo de jeito que estou contente, que não tive sorte também, antes de mais também não tenho que agradecer, não tenho que agradecer nós ministros de esporte e ministros de turismo, tem que fazer um grande esforço, o governo para trazer essa etapa, que é fácil uma etapa de que ele lhe, para trazer ele na Cabo Verde, mas não consegui hoje na Prova, na Autic Sport Prova, que não pode fazer que ele lhe e muito mais, e mais a melhor. Não tenho gosto de ter mais apoio, não só do governo, mas da outra empresa, para a gente, porque quando não comecei esse trabalho antes, certeza não podia fazer dois vezes mais que ele, não podia pôr o mais jovem de acreditar nos esportos náuticos. Os amantes dos esportos náuticos aderiram em massa ao evento para assistir às acrobáticas manobras dos kitesurfistas e wing foilers, naquelas que são consideradas as melhores ondas do mundo para a prática destas duas disciplinas.